E o Banco Central aumentou a taxa básica de juros, a Selic, em 0,75 ponto percentual. Com isso, a Selic passou de 2 para 2,75% ao ano. O COPOM, Comitê de Política Monetária do Banco Central, considerou que existem fatores que podem elevar a inflação. E a Selic é o principal instrumento de controle dos preços.